Josildo que irá dobrar a música do Chitãozinho e Choroló falando as paredes As paredes Eu agora estou falando as paredes Já nem vim mais você pra conversar Na varanda está vazia aquela rede Onde às vezes eu deitar pra te amar Você foi no amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou-me a dizer O vazio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo A tristeza dorme bem sem parar Quantas noites mal dormidas já passei Na esperança de ouvir você chegar Porém tantas cartas que eu perdi a conta E no futuro quantas frases escrevi Na esperança de ouvir você chegar E me faça esquecer que te perdi E no futuro quantas frases 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 Aí, apresentação do Josildo, pra refrescar todo mundo aí com a música do Chitãozinho e Charoró, que em breve estará fazendo show aqui em Cesário Lange, no Estádio Municipal. E atenção, vamos então para o próximo concorrente. É da cidade de Cesário Lange, música da Madonna Like a Player, Heloísa Camargo Lobo. Life is a mystery, everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees, I wanna take you there. Give me my power, I can feel your power. Just like a little prayer, you know I'll take you there. I hear your voice. It's like an angel sighing. I have no choice. I hear your voice. Feels like flying. I close my eyes. Oh God, I think I'm falling. Oh God, I think I'm falling. Out of the sky, I close my eyes. Oh God, I think I'm falling. Heaven help me. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees. I'm down on my knees. I wanna take you there. I'm down on my knees. I'm down on my knees. I know I know I'm falling. I know I'm falling. Amém. 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 Mais som. Aqui no palco, a música da Kylie Minogue, Thor in to Love, da Elaine de Fatima Pessato. Amém. 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 Música Sembra a todos que no próximo sábado teremos a finalíssima, com 20 apresentações. Teremos que começar. Nadémаются com alguém, assim. Britney Aparecida Oliveira. E задaqueu quem é que é uma língua de bairro no ar? Amém. Atenção Só um aviso aí O grupo Raya Hippie Por favor Pessoal do grupo Raya Hippie Vão se aprontando lá Aí com vocês então a música da Whitney Houston I wanna dance with somebody Gisleine é parecida Oliveira Yeah Yeah It's about a dance A heart strikes upon the hour And the sun begins to fade It's still enough time to figure out How to chase my blues away I'm gonna light up till now It's the light of day That shows me how And when the night falls The loneliness goes Oh, I wanna dance with somebody I wanna dance with somebody Yeah I wanna dance with somebody With somebody who loves me Oh, I wanna dance with somebody I wanna dance with somebody